Troféu Anápolis Destaque Que delícia, imagina você saboreando aquele picolé gourmet, uma delícia gelada. E é por isso que nós estamos aqui com os representantes da Ice Roma. Bem-vindos para vocês, qual a importância de receberem essa premiação essa noite? Assim, como a gente é pioneiro nos picolés gourmet Anápolis e temos aí pouco mais de um ano de funcionamento, é um prazer poder estar aqui para receber essa premiação e contar com o nosso público, tudo. O início difícil, complicado e hoje poder estar aqui é muita alegria, satisfação. E aonde o público de Anápolis pode encontrar esse picolé gourmet? É na Avenida Miguel João, número 400, Vila Jussara. Vila Jussara, e aí o pessoal tem o acesso direto ou faz encomenda, como é que é o trabalho de vocês? A gente trabalha com iFood também e venda presencial na nossa loja. Tá certo? Ice Roma, picoléas gourmet, parabéns, sucesso sempre. Obrigado. Daqui a pouquinho voltamos com mais um contemplado do Troféu Anápolis. A gente trabalha com iFood também.